Friends, nunca mais erre. Olha a dica. Como dividir por 5? Elimina um zero e multiplica por 2. 9 vezes 2, 18. Só isso. 60 dividido por 5. Elimina um zero e multiplica por 2. 6 vezes 2, 12. E vem a pergunta. Sandro, quando não tem zero, o que eu faço? Você coloca uma vírgula, anda uma casa com a vírgula e multiplica por 2. 7,5 vezes 2, 15. Friends, compartilhe o vídeo.